Amor que vai Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Tudo esperar Não importa o tempo que passa Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Eu vou chorar Play, sozinho vou chorar Vai, volte logo Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim, eu vou chorar Até você voltar Loco esperar, não importa o tempo que passar Amor que vai, a saudade que vem Quando conheci você Loco que apaixonei, foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho, vou chorar Um beijo e não demore tanto Sempre sozinho, vou chorar Oh baby, não demore tanto Sempre sozinho, vou chorar Tchau Tchau